Elas integram o curso de bombeiro civil e escolheram o complexo turístico Balaiada, mas precisamente a Praça Duque de Caxias, para realizarem as atividades práticas. Elas realizam uma atividade que aprenderam, em teoria, sobre atendimento pré-hospitalar. Olha, tem um atendimento pré-hospitalar, que faz parte, pega uma parte do corpo de bombeiro, né? Estamos aprendendo como apagar incêndios, quais os tipos de extintores para cada ocasião, entre outras coisas. Com duração de seis meses, as atividades do curso contemplam aulas teóricas e práticas, a exemplo de prevenção e combate a incêndios, atividades operacionais, salvamento terrestre, produtos perigosos, primeiros socorros e fundamentos e análises de risco. Deilda Marques, que morava no município de Gonçalves Dias, afirma que veio para Caxias pensando em estudar sobre a área. Estou com um ano e seis meses morando aqui em Caxias e já vim na intenção de entrar para estudar, para fazer o curso, porque é uma profissão que eu sou completamente apaixonada. Ela afirma que o curso está atendendo as expectativas. Está muito além, estou cada dia que passa mais apaixonada. Aos poucos, elas avançam no curso. Esta é apenas uma pequena amostra de um grupo de mais de 40 alunos. O curso de bombeiro civil está em alta e cada dia que passa ele está aumentando mais. Eu vim fazer por interesse de ajudar as pessoas, porque é muito bom você estar ali para ajudar. Quando se acontecer uma ocorrência, alguma coisa, você está ali para ajudar as pessoas.